Hoje eu acordei, pensei em nenhum assitamento desanimado Foi aí que eu pensei, falei meu Deus porque tá tudo dando errado Tanto que eu lutei, mas eu sou forte, não vou me render por fracasso Eu sei que se eu pôr minha fé em ação, ela vai me trazer resultado Sou favelado, moleque do gueto, que nunca desiste e sonha muito alto E a humildade suja vem de bice, quem me conhece já tá ligado E a essência eu carrego no peito, sempre fui o mesmo e venho de baixo Quando corre em busca do progresso, quem quer resultado não fica parado No começo pode dar errado, mas sei que é só o meu Deus me testando Fracassado não é aquele que erra não, porque quem erra tá tentando E eu vou em busca dos meus sonhos, muita fé eu não posso parar Pra quem tá desacreditando, espera só meu momento chegar Que eu nunca vou parar de sonhar, que eu nunca vou perder minha fé E o meu barco não vai afundar, vou remar até contra a maré Se eu cair, sei que eu vou levantar, de cabeça seguida e sempre de pé Oi calma, o mundo vai girar, e eu vou estar de santa fé Porque eu sei que meu Deus tá comigo, e Ele não é homem pra abandonar Pai me livra de todo perigo, me dá a direção que é pra me caminhar O Senhor nada é impossível, então me sustenta seu desanimal Minha frente eu deposito e eu sei que o Senhor me surpreenderá É que eu não vou parar de sonhar, ó Deus, só me ajude a melhorar Eu sei que o melhor está ouvindo, e quem me criticar vai me aplaudir Oi vai cala a boca, quem duvidou de mim Oi vai cala a boca, quem duvidou de mim DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Vai me trazer resultado Sou favelado, moleque do gueto Que nunca desiste, sonha muito alto Já a humildade, sou jovem de beijo E quem me conhece, já está ali